E aí pessoal, beleza? Complementando o vídeo que foi lançado a respeito das primeiras impressões do Wind Knight, que nós sabemos que será lançado aí no Random Booster Vol. 30 de Beyblade Burst, nós temos hoje informações oficiais do site de Beyblade com os detalhes, as características e mecânicas das peças que nós temos disponíveis. Então, nada mais justo do que a gente ir pro site de Beyblade aqui oficial pra vermos as peças e também fazer um videozinho aí de primeiras impressões, trocar ideias através dos comentários. E se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal, contando do que tem de novo no mundo de Beyblade, se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo. Sabemos que a quarta geração está chegando, então a gente fica aí esperto quando tiver qualquer notícia a respeito. Vai demorar um pouquinho, por enquanto a gente foca aqui no próximo lançamento, que é o Wind Knight. Deixa um gostei também pra apoiar o vídeo. Bora lá! Site de Beyblade temos aqui, começando com o DbCore, que é o Knight. DbCore é interessante, aqui não diz nada a respeito de ele ter BU Lock, o que é uma característica nova dos Beyblades Burst Ultimate, mas nós temos aqui a definição da mecânica dele, contando exatamente aquilo que falei no vídeo a respeito das primeiras impressões. Esse daqui é um DbCore que gira exclusivamente à direita, além de ser uma peça muito bonita, dá pra ver aqui a escolha de cor está muito legal. Ele também tem aqui as suas travas que se mexem pra cima e pra baixo, então ele vai ter um sisteminha ali, que ele vai... A descrição diz que ele cria o impacto, mas eu acho que não é essa a ideia, eu acho que a ideia é absorção de impacto. Talvez a tradução tenha se perdido um pouquinho aqui. A ideia mesmo é como eu falei, um Deep Chaos, um Driver Nothing, é você conseguir amortecer o impacto verticalmente quando o Beyblade entrar em contato com o oponente. Logo nós vamos ver o Driver que faz muito sentido aí com essa mesma mecânica, com essa mesma ideia. Temos, portanto, o Knight com essa característica de amortecer o impacto graças à mecânica que ele possui no DbCore. E é muito interessante a gente ter a possibilidade de colocar um DbCore com essas características, especialmente se a gente falar em combos de defesa. Imagina colocar, por exemplo, uma F-Gear, um Dynamite F-Gear, utilizando o DbCore do Knight. Talvez as travas não sejam tão boas, mas esse amortecimento compensa, então há mais e mais possibilidades de combos se aproveitando das mecânicas que nós temos disponíveis aqui nesse DbCore. Muito interessante, gostei muito. Bom, nós sabemos que o Wind Knight vem com a Armor 6, que já é bem conhecida, amplamente distribuída aí nos lançamentos de Beyblade Burst, então a gente só deixa ela de lado um pouquinho porque nós já conhecemos a peça. O que importa mesmo é a Blade, que é uma peça nova. E aqui nós temos a Blade Wind, que como característica principal é uma Blade muito mais ampla, maior do que as outras Blades. Isso por si só já vai assustar bastante os oponentes dele, mas não apenas isso. A descrição oficial da peça nos diz que ela consegue modificar a maneira com que ela distribui o ar, levemente mudando o comportamento e a interação do Beyblade como um todo com o ar que passa por ele. Como falei no vídeo de primeiras impressões, nós temos dois modos, mais ou menos assim, onde nós temos uma força descendente que vai causar um atrito maior com a arena, fazendo com que o Beyblade tenha um pouquinho mais de, vamos dizer, defesa, porque ele vai estar mais junto com o chão da arena, então ele vai ser um pouquinho mais difícil de ser jogado pra fora, ainda que seja voltado pra resistência. É uma combinação bem interessante, aliás. E aí nós temos também, mudando ali a configuração da Blade, que tem duas camadas pra que você consiga fazer essa alteração, você também consegue colocar num modo de força ascendente, por onde o ar vai passar e vai fazer com que o Beyblade tenha menos resistência com o chão da arena. Ele não vai, literalmente, levitar, obviamente, mas é pra diminuir o atrito do Beyblade com o chão da arena pra que ele tenha mais resistência. Isso vai sacrificar, obviamente, um pouco de defesa, porque ele vai ser mais facilmente jogado pra fora da arena, considerando que ele tem menos atrito com o chão da arena, mas ainda assim é uma mecânica super interessante. Eu adoro ver esse tipo de mecânica que trabalha com aerodinâmica. Eu vi um comentário no Twitter outro dia, muito legal, onde foi dito que esse daqui é o resultado de tanto tempo experimentando com essas características de um layer muito largo que trabalha com aerodinâmica, que vem lá do Tri-Pill de Bakuten Shoot Beyblade, que passou pelo Maximum Garuda, que passou pelo próprio Air Knight, e aqui nós temos o Wind Knight, levando isso daqui a outro nível, de uma maneira em que nós possamos aí inverter a maneira com que a Blade interage com o ar. Eu acho incrível como a Takara Tomy pensou em fazer uma mecânica dessas. Eu já virei muito fã dessa Blade, mesmo que ela não seja boa, não faz mal que ela seja ruim, que não seja utilizada em competições. Eu adorei essa mecânica, a ideia dela é muito boa, e é isso que me conquista em Beyblade, quando eles experimentam coisas que são pouco utilizadas na franquia, mas que tem uma ideia legal por trás. Eu gostei muito. Obviamente, assim como o DB Core, a Wind também é uma Blade que gira exclusivamente à direita, para que funcione essa característica aí de você poder alterar a aerodinâmica da peça. A próxima peça é o Disc Moon, e eu gostei muito do nome da peça. Esse daqui é um disc que tem BU Lock, e é uma coisa que eu não comentei no vídeo de primeiras impressões, mas eu deixo aqui bem frisado, eu adoro a ideia dos BU Lock. E nós percebemos que o design do Disc Moon, em relação ao Disc Xantas, que foi também lançado com o sistema BU Lock, é muito parecido. Observe como aquela característica em X no design da parte de metal é a mesma. Então eles estão usando o mesmo molde de metal, com a ideia do BU Lock nesses pontos aqui, onde ele vai passar pelas travas extras dos DB Cores, mas o que modifica em relação aos Xantas é a parte em plástico que está em volta do Disc. Então é uma maneira mais barata, digamos assim, da Takara Tomy fazer aqui os Beyblades e os Discs, que são peças mais complexas às vezes, porque envolvem um metal, talvez um material até um pouco mais caro. Eles usam o mesmo molde, não precisam criar um molde novo, a única coisa que será modificada então é a parte plástica. E, sinceramente, eu gosto dessa padronização e a interação que a parte plástica tem com o exterior, na batalha, pontos de contato, aerodinâmica, como é o caso do Moon, me deixam muito interessado em ver como esses Discs poderiam ser se tivéssemos mais lançamentos deles. Eu adoraria ver mais Discs com o BU Lock. Bom, vamos lá. Pelo menos assim fica fácil da gente reconhecer um Discs com essa característica de BU Lock. Eu acho isso excelente a da Takara Tomy, um visual reconhecível. Então o Discs Moon é basicamente um Discs extremamente circular. Ele não vai ter nenhuma resistência com o ar, de acordo com a descrição que está aqui no site oficial, exatamente por ser perfeitamente circular, então ele vai ter menos atrito com o ar, ele vai girar por mais tempo, o Beyblade vai conseguir mais resistência a partir disso. Não é necessariamente uma característica de distribuição de peso igual para a parte exterior ou nada do tipo, o que a gente vê aqui é aerodinâmica pura. E isso é muito bom porque provavelmente também vai ajudar em Life After Death, considerando que a parte exterior é plástica e é muito lisa, muito circular. Então é possível que o Discs ajude também nesses pontos, no finalzinho da batalha, dando uns giros extras para o Beyblade. Isso é muito bom. E mesmo com uma ideia super simples, o Discs é lindo. Começamos, portanto, com o Driver Bounce. Esse daqui é um Driver novo completamente. A tradução do próprio nome, que Bounce significa kickar em inglês, então ele tem uma ideia que se assemelha muito ao Nothing, como eu comentei anteriormente pelo próprio DbCore, então aqui também temos essa mecânica. Ele tem uma molinha dentro dele que consegue fazer com que ele tanto amorteça o impacto inicial quando é lançado, porque às vezes quando lançamos o Beyblade dá uns pulinhos na arena, aqui ele vai amortecer isso, como o Nothing também faz. Mas essa é uma característica muito boa também, para que você consiga absorver impactos. Quando o Beyblade está um pouquinho inclinado e o oponente vem na sua direção para atacar ou para dar um contra-ataque, é muito interessante ver como o Nothing funciona nesses aspectos, porque ele vai absorver o impacto para que o Beyblade não sofra tanto dano e talvez até não sofra cliques para que ele ecloda. Então é muito legal saber que temos mais um Driver com essa mecânica. Eu espero que seja mais funcional que o Absorb, por exemplo. O Absorb é um Driver legal quando lançado fraco. Se você precisa lançar ele muito forte, ele se descontrola muito fácil e esse é o maior problema desse Driver. O que o Bounce vai oferecer aqui, você observa aqui embaixo que ele tem uma ponta bem fininha, é como se removesse aquele pratinho do Absorb ou mesmo do próprio Revolve, por exemplo. Então ele tem uma pontinha pequena e montada em uma mola para que ele tenha aí esse amortecimento. Mas não fica só nisso. É obviamente o que mais percebemos nesse Driver. Possui uma estrutura circular aqui em volta também da ponta. Essa estrutura serve para dois propósitos. Imagino que primeiro, para conseguir equilibrar melhor o Driver, em caso de ele estar começando a desequilibrar, provavelmente essa estrutura vai ajudar ele a se manter um pouquinho mais porque a ponta é muito fininha, muito estreita para que ele mantenha o giro ao mesmo tempo que estamos falando de Beyblade. Então qualquer grama, qualquer miligrama que nós temos aqui em termos de peso vai alterar a performance. Então com essa estrutura circular em volta da ponta, é muito provável que funcione para a força centrífuga manter o Beyblade mais estável enquanto ele estiver girando. E eu estou bem curioso para ver se vai ser um Driver funcional mesmo. Eu adorei a cor, porque combina muito com a cor do Eternal que veio lá no Air Knight original, quando foi lançado em Chosetes. Aqui nós temos mais uma vez um Driver verde, muito bonito e interessante. Eu gostei muito da ideia da ponta, gostei muito da ideia do equilíbrio dele, de ele poder ajudar o Beyblade. Aí você junta esse Driver com o Disk Moon e você tem um combo de Life After Death bastante interessante, juntando com a aerodinâmica do Layer. Então a gente tem aí um combo. Cara, gostei. A ideia dele de modo geral é muito boa. Isso é o que mais me vende em Beyblade, são essas ideias. As ideias sendo boas, eu já quero experimentar e ver se funciona ou não. Se não funcionar, tudo bem, a ideia foi legal, mas se funcionar é um presente e tanto. E provavelmente eles fazem vários testes para que isso funcione minimamente. Então eu estou bem ansioso para ver em funcionamento esse Beyblade como um todo, mas não para por aí, porque o Random Booster parece que vai vir com um Driver novo bizarro. Mais um Driver daqueles que você olha e fala, meu, é sério mesmo que eles vão lançar isso? Porque nós já tivemos o Metal Never, que foi lançado aí no set do Zest Achilles. Aliás, o meu está a caminho. E aí nós temos aqui um High Wave Dash. O nome está traduzido de maneira errada ali, mas é High Wave Dash. O Wave por si só já é um Driver mais alto que os demais. Aí você coloca uma característica de Driver High. Ele vai ficar imenso, ele vai ficar muito alto, cara. Então, qual é o propósito desse High Wave Dash? Será que com o Air Knight ele ficaria interessante para testarmos, utilizando a força ascendente para que ele tenha menos atrito com a Arena? A gente sabe que o Wave é um Driver que tem várias camadas na ponta. Eu já fiz algumas análises de Drives Waves que foram lançados anteriormente. E aí você pode ver com mais detalhes. Mas ele é um Driver que tem uma pontinha pequena no centro, para que ele tenha resistência. É uma ponta mais larga que, quando ele vai para as bordas da Arena, ele consiga um movimento de contra-ataque. Mas ele também tem uma partezinha dentada, que quando inclinado pode causar mais contra-ataque. E ainda uma estrutura circular em volta disso tudo, para ajudar no Life After Death. Não é um dos melhores Drivers, mas ele é cheio de camadas. E eu acho que o nome Wave combina muito bem com ele. Mas na versão High, esse cara aqui deve desequilibrar muito. Mas eu acho que, como falei, experimentar com a Blade Wind e esse Driver deve ser muito divertido, cara. Esse Random Booster virá com esse Driver maluco aqui. As demais peças, eu acho que ainda não foram reveladas. Vamos ter que aguardar o vídeo da Takara Tomi falando a respeito desse Random Booster. Mas eu estou muito feliz e muito empolgado para ver que teremos peças novas. O Where Knight, por si só, já me conquistou. Eu já quero muito esse Beyblade. Além, é claro, dos demais Beyblades. A gente poder fazer um Excalibur preto, por exemplo. Um Xiphoid Excalibur preto. Isso é, por si só, um ponto muito alto para vender esse Random Booster completo para mim. Eu espero conseguir ele completo e aí fazer a análise de todos os Beyblades para vocês e todos os combos possíveis e experimentar o Wind Knight também. Essas são as características principais das peças. Eu espero que você tenha curtido, que eu tenha conseguido explicar aqui mais ou menos como cada uma funciona. Aí você junta todas essas explicações num Beyblade só e imagina o funcionamento dele. Cara, só espero coisa boa desse Random Booster e desse Beyblade em específico. De novo, ainda que ele desequilibre fácil, ainda que ele não seja o melhor Beyblade possível, eu tô muito empolgado porque a ideia dele é muito boa. Quero saber a sua opinião também. Então comenta aqui embaixo o que é que você achou das peças e mecânicas do Wind Knight. E mais uma vez, se você curte esse tipo de conteúdo, falando de novidades de Beyblade aqui no canal, se inscreve para não perder nenhum vídeo. Eu publico vídeos de Beyblade todos os dias. E sempre que tem novidades, eu procuro fazer um vídeo bem tranquilo como esse aqui, dando impressões, falando um pouquinho o que eu acho a respeito, em cima de tudo aquilo que eu conheço de Beyblade, pra gente trocar uma ideia mesmo através dos comentários e curtirmos juntos esse momento de anúncios, que é muito bom. Futuramente teremos a quarta geração de Beyblade, também comentei no começo do vídeo. Então, sempre que surgir uma notícia, sempre que surgir qualquer coisa a respeito disso, eu vou publicar no canal, fiquem tranquilos, mas saibam que vai demorar um pouquinho. Então, eles estão começando o desenvolvimento. Vai demorar pra chegar a quarta geração. Vamos curtindo o Burst até lá, vamos curtindo tudo que a franquia tem a oferecer e depois a gente se preocupa com isso. Mas fica ligado no canal, porque quando tiver novidade eu vou postar. Deixa um gostei no vídeo também, comenta o que você achou de tudo isso e a gente se vê numa próxima. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho